Abertura Glória Pires e Antônio Caluni estarão no remake da novela Éramos 6, da Globo. Foto, reprodução, montagem, Orfãos da Terra estreou na semana passada e já tem a substituta definida. Éramos 6 voltará para a televisão em um novo remake, agora na TV Globo e na faixa das 6. O elenco segue sendo escalado, mas boa parte dos personagens já possuem seus donos. As Aventuras de Poliana Rute descobre segredo do passado, Luísa vive clima com Marcelo e Dona Branca estende a mão para Filipe. As Aventuras de Poliana, Luísa termina tudo com Afonso, toma decisão definitiva e fica arrasada ao ver Nadine com Marcelo. De acordo com informações do jornalista Flávio Rico, do portal UOL, a trama não apresentará novos personagens e apenas seguirá o que já foi apresentado antes. Com adaptação de Ângela Chaves, Éramos 6 tem previsão de estreia para outubro desse ano. Susana estará na trama da Globo. Fotodivulgação Confira o elenco Asterisco Flávio Rico é colunista do UOL onde escreve diariamente sobre o mundo e bastidores da televisão brasileira. Glória Pires comemora a escalação para a trama O Sétimo Guardião, Murilo parte para cima de Feliciano, Valentina se muda para O Casarão e Laura manda Sampaio. Matar Gabriela em entrevista para o programa TV Fama, Glória comemorou a escalação e vibra ao saber que vai contrassenar com o ator Antônio Caluni. Primeira vez que eu vou contrassenar com o Caluni, estou amando. Ele é um dos meus ídolos. Eu estou muito feliz, falou. Antônio Caluni será par de Glória em nova novela, Foto, Reprodução, Globo, mais uma novela do Silvio, de Abreu, que também é um querido. Uma história linda, que já teve dois remakes. Foi antecipada e pegou todo mundo de surpresa, mas está valendo, acrescentou à atriz, que ainda revelou se assistiu as versões anteriores da trama, não assisti, mas estou atrás do livro. Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui.